O que é a cova? Tá louco pra chupar o meu cérebro aqui, ó. Credo, gente. Bom, pessoal, a cova aí, pra quem não sabe, é a nova bancada onde a gente vai fazer invocações de cadáveres, pessoal. Pra desbloquear ela, você vai seguir o nosso vídeo que eu já postei mostrando como você desbloqueia essa cova rasa. E pra fabricar ela é bem simples, tá? A cova rasa, pessoal, ela serve somente pra isso até o momento, né? Eu não sei se tem algum outro engram que vai trazer aqui dentro, mas aparentemente o único é esse daqui, ó. Reanimar mortos. E pra que reanimar mortos, pessoal? O que significa isso daí? Aqui, pessoal, você traz um lacaio vivo, né? Pode ser domado, pode ser sem domar. Por falar nisso, eu vou até testar isso aí, gente. E você coloca ele aqui dentro e faz o feitiço e reanima ele, no caso, pra trazer ele ressuscitado. Ele vai virar esse cadáver que vocês estão vendo aqui, ó. Olha isso, gente. É feio, né? Misericórdia. A vantagem de transformar esse cara aqui em morto vivo, um lacaio normal, é que mesmo que você coloque um lacaio nível 0 aqui na sua cova rasa, ele já vai spawnar com o nível máximo, né? Então ele já vai talpado até o nível 20. E com todos os status, né? E o contra aqui, né? Em contrapartida, não é tudo uma maravilha, mas esse bicho aqui, ele não utiliza nem arma e nem armadura. Então ele tem uma armadura bem limitada, vocês podem ver ali em cima, ó. Ele não usa armas nem armadura, né? Ele é um morto vivo, né, pessoal? Então você tem que pesar isso aí na hora de vocês estarem fazendo, né? Tem uma outra vantagem, gente, que além de você fazer o seu morto vivo aqui, você pode levar mais de um te seguindo, né? Se eu não me engano, atualmente eu acho que são 3 ou 4 seguidores mortos vivos que você pode levar junto com você. Isso que eu vou testar ali depois. Eu já até coloquei aqui alguns lacaios, tem o nome deles aqui em cima, vocês podem ver, ó. Eu coloquei um Lian, um Temus, um Berserker, um Daikas e um Caçador de Relíquias, todos aqui pra gente testar, né, pessoal? Basicamente ver os status de cada um deles, né? E depois a gente vai testar o dano deles aí enfrentando algum bicho, um lacaio ou um boss, fechou? Então vai lá, primeira coisa que você vai fazer é fabricar a sua cova rasa, ó. Vamos pegar o nosso martelo aqui e você vindo aqui, você vai ter o engranda cova rasa, ó. Pra fazer ela é 300 pedras e 50 adubo, tá, pessoal? Você consegue fabricar ela, lembrando que ela só fixa no chão, tá? No solo, ela não fica dentro da base. Então você vai ter que fazer fora dos seus aposentos aí, né? Não adianta ter um bicho desse dentro dos seus aposentos, mas tudo bem. E aí você vai tentar trazer o lacaio pra cá, tá? Deixa eu tentar pegar aqui um lacaio derrubado e vamos tentar levar até a cova, ver se funciona, né? Vamos lá, vamos derrubar um lacaio qualquer aqui, ó. Arqueiro da Arfare 3, ó. Tá bom que é o nível 3 pra gente ter uma noção, né? Vamos derrubar ele aqui, gente. Aí, sentei a porrada no lacaio, gente. Vamos levar ele agora ali na cova rasa. Vamos arrastar o coitado, ó. Vamos ver se ele... Se a gente consegue enterrar ele, mesmo ele estando vivo e seguindo a gente com a corda, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos interagir. Aí, ó. Funcionou, gente. Enterramos o lacaio, ó. Ele veio aqui pra dentro, ó. Será que dá pra colocar mais de um, gente, por vez? Eu vou testar, ó. Vamos colocar o badge. Conseguimos, ó. Então, conseguimos colocar mais de um seguidor aqui dentro, hein? Interessante isso aqui, gente. E aí, a gente seleciona aqui o arqueiro da Arfare 3 e vamos apertar aqui no reanimar mortos. Não tem custo nenhum, gente. Porque eu achei muito roubada essa parada aqui, viu? Não sei, não, como que vai ser isso aí no jogo padrão, mas eu achei muito... muito fácil pra gente fabricar isso. Aí. Feitiço pronto. Ele vai começar a sair da terra aqui, ó. Aí, ó. Perfeito. Vamos ver os status dele? Está no nível 20. Está aqui com seus bônus, né? De atributo. E olha, 3 mil de vida, um guerreirinho nível 3 da Arfare, que são dos mais fraquinhos. Então, beleza. Vamos dar uma olhada agora no status desses caras aqui, ó. O Leanne, que a gente costuma utilizar muito, né? O Leanne. O Leanne, ele está vindo agora com 2 mil de vida padrão, gente. No nível 0, tá? Ó, aqui o Padre já está com 7 mil de vida, gente. Ele ganhou esses status aqui. E depois, no finalzinho desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma mãe aqui, pra vocês mudarem os status desses bichos aí, ó. Então, o Leanne, 7 mil de vida. Temus. Vamos verificar aqui os status do Temus. Ó, o Temus tem bastante força, hein? Mas tem pouca vida, ó. Está vendo? Bastante força, mas pouca vida. Esse aí é o Temus, ó. Vamos ver o Berserker, pessoal. Berserker, olha, 6 mil e 200 de vida. E tem bastante status aqui, bem... Ele está bem parelho, né? Os status dele com o do Leanne, ó. Está bem interessante, hein, gente? Deixa eu ver quanto de força que o Leanne está aqui. Eu nem verifiquei isso. 20 de força. É. Berserker, bem interessante. Esse daqui é o Daikas, aquele lacaio que tem no vulcão, pessoal. 12 mil de vida, olha só. Bastante vitalidade ele tem, ó. É bem interessante os status do Daikas também, que é um T4 lá do vulcão, né? E aqui a gente tem o Caçador de Relíquias, pessoal. Ó, Caçador de Relíquias, bastante vida ele tem. E só não tem tanta força e agilidade, né? Estão bem poucas aqui. E os status dele também não ajudam muito, ó. Mas é um lacaio também interessante. Então, Caçador de Relíquias, os lacaios T4 do vulcão, Berserker, Cimério e Leon são os ideais para vocês colocarem nas covas rasas. Lembrando, gente, que vocês podem testar diversos lacaios. Tanto quanto guerreiro, quanto arqueiro e tudo mais, tá? Isso aí vai do teste de vocês aí, na base de vocês. Agora que entra a parada, gente. Atualmente no jogo, antes do 3.0, a gente poderia carregar apenas um seguidor, né? Um seguidor e uma montaria. Esse era o padrão. Com a atualização 3.0, a gente pode levar mais de um lacaio. Seriam dois lacaios vivos, né? Esses daqui que vocês estão vendo, ó. Se eu pegar dois linhas, eu posso trazer dois linhas. Se eu tiver esse perk aqui, ó. Deixa eu vir aqui nos atributos. Aqui na nossa autoridade, o último perk aqui, ó. De autoridade, a gente tem que ter... Deixa eu colocar aqui, gastar os pontos logo. Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó. No último ponto, a gente tem aqui, ó. Grupo de guerra, gente. Esse aqui aumenta o número máximo de seguidor em um, tá vendo? Então, essas estatísticas aqui vai facilitar a gente poder utilizar, né? A gente pode usar a mácula também depois para mudar aqui a parada da autoridade. Mas para carregar dois lacaios é isso, gente. Tendo esse perk, você consegue carregar dois lacaios. Só que tem uma parada. Pets mortos-vivos, feitos na cova, não podem seguir, no caso, ó. Deixa eu colocar aqui outro lian. Só um minutinho, gente. Vamos criar um outro lian aqui, ó. Lian. Reis of the North. Ó, vou colocar outro lian aqui no chão para vocês verem que está funcionando. É carregar dois lacaios, né? Aí, ó. Lacaio, lian, dois mil de vida, como eu falei para vocês no nível zero. Então, se eu vim aqui, ó, eu consigo carregar os dois, ó. Estão vendo? Tenho dois lians seguindo. Isso funciona para qualquer tipo de lacaio, pet ou monstro, né? Guerreiro. Se você quiser, pode utilizar uma montaria também adicional, tá? Então, eu estou usando dois lians. Se eu vim aqui e apertar para seguir um cadáver, ó. Ele está me seguindo, tá vendo? Mas os lians pararam de seguir, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Os vivos não se misturam com os mortos, gente. Esse que é o padrão do jogo. Então, eu tenho aqui um cadáver. Agora, eu vou vir aqui e vou pegar outro cadáver, ó. Vamos pegar o lian. Tá me seguindo. Tá me seguindo. Agora, vamos pegar o berserker. Tá me seguindo. Tá me seguindo. Tá me seguindo. Agora, vamos pegar o caçador. Não. Eu quero o daikas. Vamos pegar o daikas. Tá me seguindo. Pera aí. Opa. Coloquei para parar de seguir, né, gente? Aí, ó. Olha isso, gente. Quatro mortos vivos nos seguindo, ó. Isso com o perk, tá? Caso você não tivesse o último perk de autoridade aqui, para ter o segundo seguidor, você ia conseguir carregar ainda três mortos vivos, tá? Esse é um dos benefícios dos mortos vivos. Você pode carregar até três deles, mesmo sem ter o perk. Com o perk, você consegue ter um quarto aqui te seguindo. Porém, tem uma outra coisa ainda. Você poderia transformar aqui um desses... Deixa eu até fabricar, ó. Vamos fabricar um demônico aqui, ó. Então, temos quatro guerreiros. Vamos ver se a gente consegue adicionar um demônico junto com os mortos vivos. Se você quiser aprender como fazer o pet demônico, gente, eu já fiz um vídeo aí específico dessa bancada. É só você me seguir, ó. Olha aí, gente. Olha isso. Cinco seguidores, ó. Cinco seguidores. Quatro mortos vivos e um demônico. Isso aqui é muito roubado, gente. Muito roubado. Eu vou mostrar para vocês o motivo agora, quer ver? Estou na porta da nova Zagarty aqui com os meus lacaios, né? Quatro mortos vivos e um demônico. Lembrando que o demônico é um pouco mais fraco porque ele não está upado, né? Está no nível zero, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos fazer um bem bolado aqui, ó. Vamos ver quanto de dano eles tiram esses bichos, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Tomou. Cadê os mortos vivos? Olha aí, ó. Nosso demônico vai morrer, hein, gente? Nossa, o demônico não vai aguentar o dano, não, ó. Deixa eu ajudar ele aqui. Espera aí. Aí, ó. Pelo menos ele subiu de nível agora. Ele vai morrer agora. Vai, meus filhos. Mata ele logo. Ah, o demônico morreu. Meu amigo. Olha aí, gente. Caramba. Ó, ficou com 30 de vida. Vou fazer o seguinte. Vou upar ele. Vamos ver se eu consigo upar ele aqui com... Um nível, ó. 20. Aí, o demônico está no nível máximo, ó. Nível 20. 7 mil de vida. Pena que ele não... Não tem vida agora. Tá com 300 de vida. Mas digamos que ele tivesse upado, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quanto de dano ele tira aqui dos... Nordemitas, né? Testes aí do Impera que não deram certo, gente. Ai, caramba. Ele vai morrer, mas tudo bem, gente. Era só pra gente ter uma noção de como que é que funciona aí a cova rasa, né? Que é essa dos pets mortos-vivos. Olha como eles batem forte, gente. Olha aí, ó. Os mortos-vivos estão atacando tudo, gente. Olha aí, eles batem bem, pessoal. Eles são meio erdos, ó. Mas eles tiram bastante vida. Olha isso, ó. Ó. Caramba, mano. Olha isso, gente. Caramba. Vai, meu filho. Vai. Tá, merda. Que porrada na cabeça foi essa? Vamos ver, vamos ver. Eles estão aí, ó. Eles não sobem de nível. É só o demoníaco que sobe de nível, gente. Mas pelo menos é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês conseguem levar vários lacaios aí te seguindo, né? Esses são os pets mortos-vivos aí. Eu não sei se vai ter alguma diferença entre eles no lançamento. Ou se vai ter alguma modificação. Mas vocês verem aí que dá pra vocês utilizarem vários lacaios seguindo vocês, né? Eu acho que o que faltou nesses mortos-vivos aqui, gente, sinceramente, foi uma animação de mordida, né? Já que ele é um zumbi, ele pegasse o lacai ali e desse uma mordida. Eu acho que ficaria muito mais interessante aí pra esses pets, né? Mas é isso, gente. Mais um videozinho pra vocês aí da atualização Age of Source 3.0 aí. Espero que vocês tenham gostado. Digita aí nos comentários o que vocês acharam aí da cova rasa, né? Que foi abordado no vídeo de hoje. E se você tiver alguma sugestão ou quer ver alguma coisa, não se esqueça de mandar aí também nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri